Eu não pensei que isso fosse acontecer. Você existe como eu não pensei que você respirasse, que usasse terno e que tivesse essa cara. Prazer, Amanda. Eu sempre tentei não pensar em você. Tentei fingir minha vida toda que você fugiu. Pra sempre. Tentei não pensar que se esqueceu de mim. Meu pai, eu tenho você na minha frente agora. Um ser humano com pelos tão castanhos quanto os meus. Sabe que o meu sonho é ter um filho? É, e levá-lo pra andar de pedalinho na lagoa e tomar sorvete com ele. E de repente perceber que ele tem os mesmos olhos que os meus e que no fundo, no fundo, o nariz dele tem alguma coisa do meu. Eu só queria você do meu lado. Desde o início, entende? Queria que você tivesse me levado no hospital quando eu quebrei o pé ou até ter escutado você chegar em casa qualquer dia à noite. Eu queria não ter chorado no dia dos pais. Mas eu não tive ânimo, sabe? Eu não tive vontade de me levantar da cadeira e procurar em que buraco do mundo se tocou meu pai. Pra quê? Pra que correr atrás de alguém que nunca procurou saber se o filho estava estudando, comendo chocolate ou se drogando numa esquina? Por que você deixou que uma vida inteira sentisse sua falta? Pra que esperar 15 anos? Eu me sinto um monstro perto de você agora. Um monstro que quer te engolir. E você é um pintinho com medo do gavião. Pai, pai. Essa palavra não entra. Eu não vou conseguir te chamar de pai. Nunca. Que droga. Você foi um idiota. Eu não consigo. Não consigo. Não dá pra te perdoar assim. Tá difícil pra mim, mas eu não sei se eu quero te ver de novo. Não sei se eu quero ficar sem dormir pensando nisso. Eu acho que não. Bom, se cuida. Disculpe.